Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar como fazer um pequeno quadro em 3D. Vamos começar por fazer um quadrado com 4 cm por 4 cm. Vamos começar com um desenho bem simples. E com o passar do tempo vamos aumentar a nossa capacidade em fazer desenhos em 3D. Por isso, se queres aprender, fica por aí. Inscreve-te já no canal e não te esqueças do sininho para as notificações. Após termos o nosso quadrado 4 por 4, vamos agora apontar a régua em um canto do quadrado e cá em baixo, mais ou menos a 47 cm de distância, podemos fazer uma marcação, como assim estamos a ver. Após isso, vamos fazer uma linha no quadrado 6 cm. E nunca esquecer a marcação que fizemos cá em baixo. Agora movemos a régua para o outro canto do quadrado e na marcação que fizemos inicial, fazemos mais uma marcação vertical. Esse é o nosso ponto de referência. Alinhamos a régua com a marcação e com o quadrado e voltamos a fazer uma linha de 6 cm. Vamos ao outro lado e voltamos a fazer o mesmo. nunca esquecendo a marcação que fizemos no início. Mais uma vez 6 cm. Agora alinhamos os pontos e o nosso quadrado em 3D está feito. Agora podemos ainda pôr um pouco de sombreamento. Podemos fazer o sombreamento um pouco mais escuro em baixo. Podemos sombrear dos dois lados ou só de um. Aqui no canal vamos ter desenhos em 3D, mas também desenhos realistas, tanto em papel como em tablet e iPad. Por isso, te esperam grandes vídeos. Não os percas! Podemos corrigir um pouco. Um pouco mais de sombreamento. Agora com o desenho terminado, vamos levar a nossa câmera exatamente no ponto que fizemos da marcação anterior. Esse ponto é muito importante porque só mesmo desse ponto de vista do ponto é que podemos ver o nosso desenho em 3D. Espero que tenham gostado. Não te esqueças de inscrever o canal, dar o teu like e nos vemos daqui a alguns dias.